Olá, meu nome é Maria Eduarda, fã do Nuno Ano, e eu vou lhe contar um pouquinho sobre a experiência de leitura do livro Pagador de Promessas, de Dias Gomes. O livro foi feito essencialmente em diálogos, é uma dramaturgia. Ele conta a história de Zé do Burro, um homem muito humilde que, após perder seu melhor amigo, faz uma promessa para Santa Bárbara e está disposto a fazer qualquer coisa para que essa promessa dê certo. No entanto, Zé se depara com situações muito mais complicadas do que ele esperava. Mesmo sendo um livro do ano de 1959, ele é extremamente atual e importante, pois aborda aspectos como a intolerância religiosa, o papel social da imprensa, a desigualdade e a violência de gênero, a dominação cultural, a reforma agrária e até a sociedade passiva e consciente. Nas aulas de educação literária, fizemos alguns trabalhos relacionados ao livro, que envolviam análise dos aspectos sociais e uma relação com a atualidade. Indico muito a leitura, é um clássico. Legenda Adriana Zanotto